Gente, lembra que a gente tinha aquela lojinha lá? Ela voltou. Ela voltou. Aí também com o Alec eu contratei ele. Eu vou pagar 10 doll pro dia. Não, já roda de trás. Ah, você paga o Alec? É bom pra ver, hein. 10 doll pro dia. Morreu por minuto. O que é isso? Menino, eu não tava por 10 minutos. Você não tá no contrato, não. Deixa eu ver que tá vendendo hoje. Olha. O que tem hoje aí? Ah, já comprou? Parar mesmo. Deixa eu... Ah, Gui! É boa. Gui! Gui! Mas a gente tem uma arma já, gentil. É pra gente poder enfrentar. É pra gente poder enfrentar o bichinho. Não sei que bicho que é. Pega pra mim! Você vai que dá pra comprar? Ai, amigo. Quase que aconteceu o carro. Gui! Não, não, mas desculpa, desculpa, desculpa. Gui! Uau! Nossa, como é que é carrega? Ah! Oh! Na moral! Na moral! Agora! Tem pra gente ir? Agora vai para mim, Gui! Tá vindo coisa do Albido e do Minitrix. Bola. Vai, 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 vai. Vai, amigo. Pode ir. Vai. Não destrói o carro, não, meu filho! A gente vai a pé! A pé! A pé! Vai nessa. Anda, amigo. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar, disse que destrói o carro. Uuuu, bonito. Entra aí. Vai. Que da hora posição que eu fico! Olha, amigo. Vamos lá, galera. Você tá fazendo equilíbrio de peso. Ah, essa torre de novo. Pode entrar, gente. Deixa eu ver que bicho que é. Vai, amigo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, eu não gosto. 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 Mete bala. Vocês pegaram bala, né? Mano, é muito forte. Acabou. Vamos voltar. Já pegaram? Ele tá atrás. 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 Eu caio do carro. Fiquei fora. Relaxa, amigo. Seu dedão agarrou. Amigo. Metade do meu corpo tá no chão. Não, não é por causa da gravidade. Eu tô vendo. Cliquei primeiro. Eu queria comprar um negócio aqui, mas tá difícil. Eu também queria, Alec. Deixa eu fazer primeiro. Pois é. ALEC. 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 O que que é? Tá. Enchei no inventário aí. Tá comprando o que, né? Na moral. Dá pra lá de vocês. Cês são ansiosos, hein? Cisgando essa máquina. Relaxa. Já tá tudo planejado. Tô bolado que já cansado. Tô pegando um pack só, gente. Demora. Ah, um pack. Um pack. Pronto. Ah, é que gude! Toma, abacate. Ah, você pegou para ele? Vambora, gente. Vambora o caramba, vocês vão esperar aqui. Ah, que legal, tem um negócio de munição vazia. É o primeiro, é o que está com o negocinho cheio. Ah, dá para comprar um monte de uma vez. É, mas é no seu tempo. É, mas vamos? É, mas vamos? Vai, vai, Elec, está demorando, está enrolando. Ah, vai! Olha, Elec, olha aí, que você está dirigindo, hein? Ai, joga. Já sento aqui. Não consegue, amigo. Não tem como tocar de acento. Não queria tocar de acento. Para. Dá uma... Para. Foi da Elec. Ai! O que está aqui? A Eita... Cadê o dinheiro? Eita! Ah, beleza. Eita, pega! E o dinheiro, cadê? Metralha, metralha! Não tá dando dinheiro! Cadê a bola, né? Cadê a primeira? Não tem dinheiro? É, velho. Que legal! Cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê a segunda? A gente não tá dropando? A gente não tem. Caiu aqui de uma escada, certeza. Cadê? Não tava vendo dinheiro. vai pegar o bacate é muito melhor não vai ter que ter um aí eu perdi o contra e o amigo Amigo, deixa eu te explicar o que aconteceu. Amigo Dolly. Amigo Dolly, né Gui? Amigo Dolly. Eu só, eu só, 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 só. Vai, vamo bora. Joga aqui, é nóis! Eu vou pegar o outro carro, Gui! Joga lá, Joga lá, Joga lá! Vai, todo! Eu apertei o quê? Que nem um piso, tava. Até mais, amigo! É mais nada que eu vou pegar esse carro. Não, tá descarregado, joga fora. Dá pra comprar com 150, Gui, avisa pra nós aí. Fala pra nós aí. Abacate. Eu ia dar pra cada um, mas é que vocês não querem. Oh, eu quero, hein? Amigo, eu não falei. Deu pra comprar um Omnitrix comum, e deu pra comprar outra coisa, o que vocês querem? O quê? Outra coisa. Oxi, oxi. Ah, aqui é um bloco, né? Aqui é um hit. Ah, ele pega, vai, é que me troca! O quê? Só que deu pra comprar duas coisas, eu falei. Ah, eu não parou mais duas coisas. Agora vai ficar mais fácil, vai ficar mais fácil. Vai mesmo, vamos matar o Maldonito. Ó, gente, ó, a gente precisa de 400 doll. 400? 400 doll. Aí eu dominei um Omnitrix. Olha, amigo, passa aí. É, bro, quebra a cima, né? Deixa eu ver vocês aí. É, bro, é, bro. Quebra. Quebra. Porta. Porta, porta, porta! Rap, já! SORRE! Porta! SORRE! 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 BICHINH! Oh my god, você tá me empurrando! Na verdade, mas não gui no que pulo, ó! Olha, Alex, seu c**o! Eu tô dando um giro! Nossa, que doido! Foda. Que doido! Ai, que! Eu tô... Eu aproveitei aqui agora. Ai, tem dinheiro. Foi? Deixa eu ver quanto. 55 vezes 5, pra cá, 250. 250? Vamos mais, vamos mais, vamos mais. Ai, gente, eu fico agarrando e eu... Eu não consigo subir. Relaxa, amigo. Sai de novo. Quebra aqui, não. Meu Deus! Eu sou gordo. Ah, você virou algum olho? Não virou não? Ah, tá, tá... Tá cegando, tá cegando. Tá cegando. Na mão sou bom, na mão sou bom. Relaxa. Relaxa. Vai na mão. Você vai na mão, então. Foi. Acabou? Que foi? 5 vezes 7. Acabou? Vai subir. Mano, não dá pra subir. Não dá pra subir. Não dá pra subir. Relaxa. Esse tá pra você que relaxa. Ai, desce muito. Ai, eu não lembro pra bater. Meu Deus! Acho que esse é pior. Acho que esse aqui é pior. Gente, vou aí pro toparro. Ah! Para o tiro mesmo. Sai, sai, sai. Ae! Virei um bão. Meu Deus! Mano, que isso? Virei um bão. Virei um bão, virei um bão. Brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca. Brinca. Um monte. Embata a escada, embata a escada. Embata a escada, embata a escada. Embata a escada. Alguém pega a bagulha. Alguém pega a bagulha. Alguém pega a bagulha. Opa. Até ele tem um aqui. Tá batendo. Ai, ai. Gente, para de atirar em mim. Você tá atirando muito. Você tem mais no Geek e tudo. Acabou. Acabou. Dinheiro. Vambora. Gente. Ai, o Gui não passa. Quem não vir aqui, amigo? Mais rápido. Ah, você vai passar por aí. Vamos, gente. Bibi. É que é super pulo? Bibi. Ah, tá. Tá quebrando o zinho pra quê? Bibi. 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 Vou morrer. Mano, eu acho que quando você trocar ele, tira automático. Mas eu queria dar pra vocês. Mas ele vai pra mim. Ai. Ai, perdeu. Cai no buraco. Deixa eu ver quanto deu. 500 doll. 500 doll? Você dá quanto? Ah, não. Quanto que é o Unitrix? Comprei o melhor. Oi, amigo. Comprei uma jaqueta pra eu. Eu gosto tanto de você. Amizade aqui, né, gente? Comprei uma jaqueta pro Alex. Tom Alex. Uma jaqueta pra você. Ah, uma jaqueta. Uma jaqueta. Não dá pra usar. Ah, é porque você tem que tirar, amigo. Não é? Tira a blusa. Ah, tá. Agora clica. Vai. Ah, que legal. Foi? Aham. Ah, é a blusa ou o negócio. Agora eu preciso colocar a blusa. Coloca a blusa. Ai, que chique, mano. Coloquei a blusa. E aí? Caraca, agora sim. Bora, cara. Não sei usar. Toma minha carroça, filho. Friagem. Aí, friagem. Caraca, acelera, abacate. Acelera. Não tá aqui não. Você vai voando aqui? Ele tá voando lá, ó. Não, ele foi embora já. Ah, não. Me congelou, filhado. Me congelou. Me congelou, filhado. Para! Ah, o carro não anda. Calma aí. É chato, hein? O abacate satulou o carro. O que que o Jota tá fazendo? Nossa, assim. É o chão, tá? Você não é uma meta, galera. Pronto, vambora. Vai pro próximo, vai. Vai. Sai. Agora eu vou ocupar pra vocês que eu sou amigo. Agora eu vou ocupar pra vocês que eu sou amigo. Então vai, então. Vou virar mais. Supremo. Ai, isso é de fogo, né? Ei, tô aqui. Gente, socorro. Eu tô preso aqui. Ô, que da hora. Eu tô preso. Eu vou jogar o Cateado. Eu vou jogar também. Alguém atira! Alguém atira! Alguém atira! Alguém atira! Alguém atira! Desvirar um forte. Oi, gente. Foi a independência. Eu vi o Gax. Achei. Mano, ele disse que o Gax é muito forte, cara. Eu não consigo desvirar. Eu não consigo desvirar. Aqui, aqui. Nossa, o Gui tá lá de fora. Eu não consigo desvirar. Eu tô prendendo. Pronto. Vem. Vai lá. A vontade. Nossa, eu tô fazendo uma... Vai passar. Boa sorte. Já foi um, já foi dois. Relaxa, relaxa, relaxa. Meu Deus! Ah, bexiga! Que isso? Relaxa, relaxa. Um soquinho, um soquinho. Ah, 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 ah. Vai, 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 vai. Já foi mais um, já foi mais um. Meu Deus! Já foi mais um. 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 Gente... Cara, meu Deus! Quanto dinheiro você tem, Gui? Nossa, ele caiu um pouco lento, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Quanto dinheiro você pegou? Ok. Quanto dinheiro você pegou? Ok, avisa pra gente aqui, por favor, né? Que é amizade aqui no primeiro lugar. Pode falar. Gui, o que foi? Quanto dinheiro você pegou? Não consigo mexer. Por quê? Fala! Ah, ele pegou gelado? Não sei. Ah! Meu Deus! Ai, no Supremo! Ai, que da hora. Quando eu tô transformado, eu não consigo. Ai, não! Mano, será que deu muito? Deu pra comprar? Deu pra comprar? Deu pra comprar pra nós também? 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 Deu pra comprar pra gente? Deu pra comprar pra gente? Ai, como que eu sou muito amigo de vocês. Ai, obrigada! Vem, Helena! Ai, lá vem. Não funciona. Precisa... Um alien que voou, pelo amor de Deus. Obrigado. Olha lá, como que sou doido. Ah, beleza! Adorei! Vem, vai ter madeira aqui dentro! Cadê alguém? Eu tô aqui, na sua frente. Ah, é você aqui? Aham. Nossa! E aí? E aí? Pouquinho forte. Nossa senhora! Gente, gente, tá na mão de vocês. Enfrentem ali todos os outros ali. Boa noite, tá? Tá, e tem mais lá. Aham. Eu já consegui... Agora vai ficar na minha casa. Não, vai sair da minha casa não. Não, vai sair da minha casa. Ai, é que...